Que barra? O que é o barra? O que é o barra? Tô aqui meio, não tem ninguém O que? Ela é atingida Ela é atingida cara Tem um em baixo aqui Tá igual não, mas querendo UUUU! Sai! 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 Respeita o pai! Que o pai tão aqui ó! Até sem cucar